Pegue ele! Dinossauros, ataca! Que seu chefe? Ai! 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 Au! Ai! Bibi! Eu sou papalegua! Tome! Ai! 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 Você não paga, espertinho! Ai! Eu sou... Gondizila! Gondizila! Gigante! Tome! Tome! Ai! Tome! Ai! Ai! Au! T-Rex! Super T-Rex! Tome! Ai! Tome! 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 Ai! Tome! Um gigante! Dois gigantes! Tome! 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 Ai! Você vai ver só! Ai! O sangue paga! Pertinho! Tome! Tome! Você vai ver só! Tome! 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 Tome!